o negócio bêbado eu ando com pouco dinheiro eu não tenho dinheiro é mesmo eu não tenho dinheiro que eu ganho eu tiro e enterro acho que ele foi para Colômbia aprender com esse combate era que enterrava o dinheiro eu comprei uma casa lá em Nova Olinda e aí meu Flávio as antigas onde é Nova Olinda a cidade inicial na cidade de Natal dele comprei uma casa legal lá a casa boa casa eu vi o tarrabebo o que o tarrabebo como você comprou rapaz eu fui para a vida todinha né então tipo assim ó quando eu vou para lá para a casa da minha mãe eu gosto de moe moe é bebê para caralho moe é dinheiro não tem puta pobre nem garçando cara feia nem viado sem cigarro vai eu vou aqui se foda entendeu junto meus amigos que sobrou três quatro e eu vou passar e o resto morreu morreu tá preso eu tô chegando no espetinho lá o espetinho é tudo nosso ai que quiser pegar a espetinho vai pegar aqui na minha conta é assim isso mas eu tenho o que sem espetinho dois reais cada um eu compro todo dia espetinho de gato e eu fui pobre a vida todinha e por isso que eu ando com pouco dinheiro para não fazer merda você sabe que se tiver dinheiro na mão você gasta eu tô eu sei bem nós tava bebendo no posto de gasolina você sabe você sabe que eu sei bem né nós tava bebendo lá no bar aí acabou o espetinho acabou a cerveja fumo para o posto de gasolina o posto de gasolina fechou meia-noite e não tem lugar para beber minha mãe na cidade não tinha não tinha fechou tudo minha mãe evangélica morreu sozinha eu não bebo na frente de mãe nem leva cerveja para casa de mãe então respeito aí a mãe eu fico na rua falei porra não tem um lugar nesse caralho para nós beber vai se foder eu vou comprar uma casa nessa merda aqui vou fazer uma piscina nessa porra aqui para poder beber essa porra aqui junto a rengas gente feia me diga o caralho aí amigo meu falo falou eu tenho casa para vender agora três meses atrás ah não eu tenho a casa onde é a porra da casa tem uma casa lá do outro lado do rio falei vamos ver a peste dessa casa aí o Hugo tá meu pronto tava comigo Hugo se acalme você já sabe eu falei me respeite sou artista quanto é a casa ele falou 40 mil aí eu falei eu tenho um terreno eu tenho um terreno lá na serra dava três tarefas eu falei eu boto meu terreno que eu comprei esse terreno dele do mesmo cara que outra vez que eu tava bem que eu comprei esse terreno para fazer uma uma tipo a favela sei lá um loteamento fazer um projeto fazer o álcoolville só os bebês fazer uma casa em volta ali o álcoolville para a gente ficar bebendo uma na casa do outro ali porra ideia porra aí comprei a casa cara aí enfim no outro dia 40 pau foi mas daí foi 4 parcelas de 10 paguei a última ontem porra e se mal dei 10 de entrada em meu terreno disse que no outro dia que eu comprei para assinar e aí eu acordei uma ressaca medonha minha mãe para dentro para fora o que que você comprou o que que você comprou o que que eu comprei nada não mãe aí eu abri meu celular tá faltando 10 mil na conta eu só tinha 12 só vou 2 mil e pouquinho aí eu falei Hugo o que que foi eu falei cara por que tá faltando 10 mil na minha conta é você compra uma casa para quando ele falou ontem e aí chegou lá Flávio tava com a assinatura da casa eu assinei e eu sentado a derrota a derrota eu falei por que por que que eu comprei uma casa aí o porque você queria um lugar para beber não tinha nada aberto cara eu não acredito numa história E aí 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 E aí